E aí, esse é o Rango, eu sou o Tadeu E hoje eu tô com a Rafa, a Rafa tá de férias Eu imagino que a criançada aí também tá de férias Então eu vou fazer uma sequência de uns 3, 4 vídeos Especiais de receita pra gente fazer nas férias Sabe o que a gente vai fazer hoje, Rafa? Não E aí pra quem tem problema com aquela pelinha da pipoca Aquele carocinho, criança que não pode comer Hoje a gente vai fazer uma pipoca de sagu Cadê a Rafa? Vou ligar o fogo aqui Gente, então esse aqui é o sagu normal Esse que você compra Tem uns que vem com a embalagem com um pozinho com sabor É só descartar esse pó ou guardar pra fazer gelatina A panela precisa estar com o fundo bem quente E o segredo é o seguinte A gente vai pegar o sabu Deixa eu pegar um pouco aí Vai jogar aí no fundo da panela Não pode colocar muito, não pode ficar sobreposto Cozinhando, cozinhando A gente vai colocar no fogo um pouco médio Vou esperar a primeira estourar Olha lá, olha lá A pipoquinha Olha lá Fecha esse troço logo Aqui não tá dando certo Começou a estourar, a gente fecha a tampa E vai aqui, ó Mexendo aqui no fundo Desliguei aqui, gente Vou dar uma última mexidinha Então, gente, mesmo depois de desligada Ela continua estourando Porque alguns grãozinhos grudaram aqui no fundo da panela Vou pôr aqui Ficou pronta a pipoquinha? Vamos pôr um salzinho? Eu quero pôr Você sabe pôr esse? Sei Eu vi você fazendo em outro vídeo Vamos experimentar pra ver como é que ficou O que você achou? Deixa eu pegar uma maior Quando eu ia pegar uma maior Tá provado Bom, gente, é isso É uma receita simplesinha Mas se você tem uma opção pra brincar com a criançada Não substitui a pipoca normal Você achou mais gostosa que a pipoca normal? Isso aqui? Sim Você gostou mais? Aham A Rafaela preferiu isso É uma novidade, é uma brincadeira Principalmente pra criança pequenininha Que não pode ficar com a pelinha Que tem mãe que tem medo do carocinho Fazer essa pipoca de sabo Que funciona bem A minha ideia Isso aqui é muito simples É só estourar o sabo e pôr sal Mas a minha ideia é fazer uma farofa disso aqui Que eu vou voltar com vocês no começo de agosto Com uma receita super incrementada disso Eu espero que vocês tenham gostado Acompanha aqui A gente vai fazer umas receitas aí pras férias Gostou, Rafa? Eu faço isso nessa receita? Não vou pensar Um abraço Esse foi o Rango, valeu E aí, esse é o Rango E aí E aí Testando o som Eie Eie